Pessoal, agora vamos fazer uma filmagem aqui na feira de caprins e ouvintes aqui de Viseu, viu? Meu amigo, esse aqui, tá de quanto? 550 550, aí é o que? Aí os três é? É um casalzinho O casalzinho, né? Isso aqui já é outro É teu também? Aí você sabe de quanto? Os três Ah, é os três mesmo, né? Olha, tem um contato pra quem tiver interesse Ou só vim na feira mesmo? Só vim na feira, né? Olha, pessoal 550 aqui, ó Os três, viu? Isso aqui embaixo, ó Casalzinho aqui, ó Você vai pra criar Amigo, obrigado E aí, a diabel Essas duas Olha, tá pedindo quantas nelas? Eu pedindo 400 400, pessoal Nessas duas aqui, ó Essa aqui e na ovelhinha Essa aqui é ovelha, né? É Olha, tem um número de telefone Só vim na feira Só vim na feira Só vim na feira, pessoal Aí todo sábado tá pra aqui Todo sábado E essa aqui, é de quem? Não, tá aqui Dá não, né? A preta também? É Aí tu sabe o preço delas? Olha, pessoal Olha, tem um número de telefone É Se quiser vir aqui na feira Tem que chegar aqui pra negociar Porque tem um descontinho ainda Tem uma conversinha aí, né? Não é conversa, é palavra de reino, né? É um chorinho ainda, pessoal Valeu, amigão Valeu, amigão Obrigado Doi Tudo bom Essa aqui é tua, Mércio Tá pedindo quanto nela? 350 350 Olha, tem um contato pra deixar ela sozinha na feira Na feira Só 350 Essa aqui Vamos Essa aqui é tua, não Já fica aí, ó Se você quiser vir comprar ovelha aqui na feira A gente compra pra cá Que aqui fica legal Se você quiser É uma feira pequena Mas sempre tem um só no Brasil Essa aqui não sabe quem é, não É aqui também, pessoal O dono não tá presente aqui Mas é isso aí Mostrando aqui pra vocês, né? Meu irmão, obrigado É isso aí, pessoal Mostrado aqui a feira de cabrinhos e ouvinhos aqui em Bezerra A feirinha pequena, mas todo sábado tem Então se você quiser encontrar, você encontra aqui, pessoal Na feira de Bezerra Sempre faz negócio Aqui no Carral do Amborba O Carral do Amborba fica aqui Próxima A Praça dos Tamarindos Fica Próxima entrada que vai pra Serra Negra também E na segunda ponte aqui, ó Beleza? Então se inscreve aí no canal Deixa aquele like E comentário E tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau